Ghost of Tsushima com um descontaço, é o grande lançamento para PC, você que não jogou esse jogaço, eu recomendo muito, tá com uma super promoção na Instant Gaming, não perca essa oportunidade. E já aproveito e falo que o F1 Manager 2024 entrou também em pré-venda lá na Instant Gaming e até a versão Deluxe tá super barata com descontaço, menos de R$100. Entra pelo link que tá na descrição que você ajuda muito o canal, reforça a parceria com a Instant Gaming e você economiza uma grana. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de treinos livres do grande prêmio de Imola, muito expectativa em cima dessa corrida. Vamos começar com as atualizações, que eu sei que vocês estão tudo atiçado aí querendo saber das atualizações. Então começando com a Red Bull, mudanças na asa dianteira, assoalho, duto traseiro e também no bico do carro, no nariz do carro. Um pacote de atualizações bem legal, são no total 5 que a Red Bull acabou colocando aqui. E teve um questionamento do seguidor nosso André Luiz lá no Twitter. Esse é o grande pacote da Red Bull? Sim gente, não é porque não trocou o carro inteiro que não é um grande pacote, tá? Você tem atualizações importantes, como disse em outro vídeo, o Real Multimarco citou que está empolgado com essa atualização. A gente tem que ver se vai ter o efeito desejado. Mas a equipe pode ganhar aí um décimo, dois décimos com essa atualização tranquilamente. Ainda mais para uma equipe que já está no topo, acaba sendo bastante coisa. A Mercedes também com muitas atualizações. Assoalho, asa traseira, asa de feixe e duto dianteiro. Mudanças grandes também, que é a segunda parte dos pacotes da Mercedes e de acordo com eles, estarão atualizando ainda nas próximas corridas. A Ferrari com o seu mega pacote que nós estamos aí também já esperando há muito tempo. Asa dianteira, asa traseira, side pod, tampa do motor, assoalho, difusor e suspensão traseira. Asa dianteira, mega pacote da Ferrari, realmente há uma expectativa muito grande em cima dessa atualização. Vamos ver na pista, já já a gente vai comentar performance. McLaren, temos asa traseira e asa de feixe. Essas atualizações são além daquelas que já foram colocadas pela McLaren no seu carro no grande prêmio passado. O que está entrando para o Piastre agora, que o Norris já estava usando no grande prêmio passado, não entra aqui na descrição das atualizações, porque já foi colocado no grande prêmio passado. Então, além da atualização do Piastre, você tem essas duas modificações aí para a McLaren. E aí nós temos Aston Martin com também um mega pacote, até maior do que aquele que a gente estava pensando, especulando ontem no vídeo aqui. Asa dianteira, bico do carro, assoalho, e assoalho você tem basicamente quase todo o assoalho trocado, difusor, tampa do motor, suspensão traseira e duto traseiro. Mudança gigantesca por parte da Aston Martin. Vamos ver se vai fazer efeito, né? Porque a Aston Martin, desde o ano passado, está tendo esse probleminha aí de que tudo que ela bota no carro não funciona. Então vamos ver se dessa vez vai funcionar. A Alpine tem mudança no assoalho, principalmente ali na parte traseira. A Williams tem mudança também no assoalho. A Stake tem também mudança no assoalho e a Haas está com mudança no endplate da asa dianteira, suspensão traseira e duto traseiro. Também uma atualização considerável da Haas, está mudando peças importantes aí. Bom, no TL1 nós tivemos muitos erros dos pilotos, muitos mesmo. Uma galera saindo da pista, o que foi curioso. Mas é justificado justamente por esses vários upgrades que as equipes estão trazendo, estão descobrindo como é que o carro está funcionando, qual o acerto e também o fato de não terem corrido no ano passado acaba mudando muita coisa, já que desde que você teve a alteração na regra da DT39, eles não correram em Imola. Então é bom dizer isso. É a primeira vez com essa configuração de regulamento que a Fórmula 1 está chegando ali na Emília-Romanha. O Leclerc liderou o TL1, mas o que interessa para a gente mesmo é o TL2, é o ritmo de corrida, é saber como é que está essa constância das equipes. E é aí que entra a parte principal do vídeo de agora. Como se não bastasse liderar a primeira sessão, o Charles Leclerc liderou a segunda também, mas o ponto-chave, como disse, é o ritmo de corrida. E aí na tela vai aparecer para você um gráfico já mastigadinho com todas as informações que nós precisamos para tirar algumas conclusões. Por mais que eu sempre diga para vocês que treinos livres são indicativos, ou seja, esses dados que estão aí na sua tela não são necessariamente representativos do que vai acontecer no domingo fielmente. Você pode ter ainda mudança de acerto no treino livre 3, você pode ainda ter alguma evolução, compreensão do carro, enfim, muita coisa. Mas vamos lá, o que você está vendo aí? Na simulação de classificação, que está ali na parte inferior direita, os mais rápidos foram Leclerc seguido de Hamilton e Russell. Leclerc fazendo ali na casa do 1,15.9, enquanto o Hamilton 1,16.2 e o Russell 1,16.3. Aí vem o Carlos Sainz com 1,16.4 e você teria então finalmente chegando às Red Bulls com o Verstappen 1,16.4 e o Pérez 1,16.5. Preciso colocar um asterisco muito grande aqui. Por quê? A Red Bull está com um carro completamente desequilibrado, eu acho que isso ficou claro para todo mundo, eles não conseguiram ter seções limpas. Nas duas seções o carro estava muito a risco, talvez o novo assoalho esteja fazendo esse efeito, eles precisam ainda compreender o que está rolando com esse carro. A gente não espera que a Red Bull simplesmente comece a andar mal, mas é claro que começa a gerar sim um certo, vamos dizer assim, burburinho de será que eles erraram a mão na atualização ou só não estão ainda identificando o que precisam alterar no setup porque o Verstappen saiu muito da pista, o Tchekko também não conseguiu emplacar voltas limpas, você via que na hora de fazer a volta rápida sempre tinha um erro e o long run deles também não foi o melhor. Então eu vou botar esse asterisco porque com escalonamento de túnel de vento, com o teto orçamentário, aquela coisa toda, é natural que as outras equipes comecem a chegar. E vou repetir o que estou falando há muito tempo, se não fosse a DT39 nós já teríamos um grid bem mais compacto. Então a tendência é essa mesmo. Agora se a Red Bull realmente foi alcançada, nós vamos ter que esperar para ver tanto a corrida agora em Imola, quanto as próximas corridas, para entender onde cada um está com os seus ajustes e novos upgrades. Só que em ritmo de corrida, olha que interessante, você vai ver que Sainz e Leclerc fizeram as suas simulações com pneus médios, assim como os dois pilotos da Red Bull também. E o que nós temos aqui? Charles Leclerc foi o mais rápido, tendo ali uma média de um 20.7, enquanto você tem, por exemplo, o Carlos Sainz no 21.0, aí você tem o Pérez no 21.1 e o Verstappen no 21.3. Nós não sabemos quantidade de combustível, modo de motor, mas chama a atenção ver as duas Ferraris à frente da Red Bull. E tem um outro detalhe, Lando Norris também fez o seu long run com pneus médios e ficou na casa do 20.8, ou seja, ele seria o segundo mais rápido nessa simulação. E você tem o Piastre fazendo long run com pneus duros, andando na casa do 20.6, o que eu estou estranhando um pouquinho isso aqui, ele provavelmente estava com menos combustível ou um modo de motor mais potente para poder rodar tão bem assim com o pneu duro. Já quem também andou de pneus duros e muito bem foi a Mercedes, que fez 21.0 com o Hamilton e 21.0 com o Russell. Tudo isso indica o quê? Que as grandonas, Red Bull, Ferrari, McLaren e tal, eles ainda estão escondendo um pouquinho o jogo porque você tem gente dessas mesmas equipes andando de pneus duros e fazendo tempos tão competitivos quanto os pneus médios. A galera está escondendo o jogo e o agravante da Red Bull aqui não é esconder o jogo, o agravante da Red Bull é que pela primeira vez na temporada nós vimos um carro efetivamente desequilibrado. Se Verstappen não ficasse saindo da pista, se Pérez não ficasse errando também, eu não ia falar que eles estão tendo problemas, mas eu diria que só estão escondendo o jogo. Mas claramente não é o caso. A Red Bull tem sim um problema de equilíbrio que precisa ser resolvido no TL3, caso contrário, vão ter problemas para o grande prêmio de Imola. Você pensa, você tem uma corrida toda com um carro desequilibrado que você precisa manter ali certinho nos eixos. Fica meio difícil, né? Vamos ver se a Ferrari realmente acertou a mão. Então o saldo que eu tiro dos treinos livres é o seguinte, num primeiro momento, o que nós vimos na sexta-feira é uma Ferrari que está mais equilibrada e com mais chances de conseguir bons resultados em Imola do que a Red Bull. E a McLaren comendo pelas beiradas ali, esperando um vacilo da Red Bull para quem sabe dar o bote também. A Mercedes eu coloco um pouco mais atrás, está com um carro arisco também, assim como todo mundo que trouxe atualização, só que parece que a performance ainda não está para brigar com os grandões, nem a Aston Martin. Então do top 5, essas três equipes, Ferrari, Red Bull e McLaren, é que provavelmente vão estar brigando tanto no quali quanto na corrida pelos pontos, pelas melhores posições. Amanhã no quali a gente vai fazer uma análise da volta do pole contra o segundo colocado para ver como é que está a diferença de tocada de cada um, mas fato é que na sexta-feira parece que há uma esperança para a temporada 2024 de ser um pouco mais empolgante e de finalmente termos o efeito do túnel de vento, escalonamento e tudo mais. Espero que seja isso mesmo e que não seja simplesmente a Red Bull tendo um probleminha aqui para depois enfiar um segundo por volta em todo mundo. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e claro, te convido a votar no iBest todos os dias no Ressaca, nós estamos na primeira fase, subimos agora para a quinta posição, agradeço demais a todos vocês, vocês, você pode entrar pelo link aí na descrição, todos os links que vocês precisam estão na descrição como por exemplo da Paddock BR, das camisetas que eu estou usando aqui, no Insta eu estou voltando a postar mais coisas, você membro, estou começando a postar shorts só para vocês aqui no YouTube, então fiquem atentos também, a gente vai ter um contato mais próximo além de tudo aquilo que vocês já conhecem dos membros. Um grande abraço, valeu e falou!